Que Deus abençoe queridos irmãos, Deus abençoe povo de Deus, aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus nosso Pai em favor da sua vida, é a campanha da retomada em dobro, assim como Deus ele fez através de Jó quando ele estava naquela batalha queridos irmãos, ele dobrou o joelho e foi orar a Deus, pediu uma direção a Deus e Deus através da oração mudou o cativeiro de Jó e hoje eu já estou vendo Deus fazendo o mesmo em prol da sua vida, não questione, somente adore e veja as mãos de Deus trazendo uma grande vitória para a sua vida, é a sua perseverança, é a sua oração que será ouvida por Jesus e Jesus vai trazer uma grande resposta para a sua vida, prepare o seu coração, nós vamos orar a Deus agora, eu queria pedir para você compartilhar, eu queria pedir para você neste momento enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar para que outras pessoas possam ser agraciadas pelo poder do nosso Deus, você crê no milagre? Então prepare a sua fé e vamos nos unir neste momento através da oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, nada e ninguém poderá impedir o trabalhar de Deus através da oração, se inscreva no canal, envia aos teus amigos, envia para o maior número de pessoas que você possa enviar porque eu tenho certeza que chegou a hora de Deus trazer um grande milagre para a sua vida preparado? Vamos falar com Deus através da oração maravilhoso, eterno soberano Deus, aqui estamos mais uma vez meu pai na tua presença, clamando com milhares e milhares de vidas meu pai, que estão em busca da libertação da família, em busca da libertação da sua alma, em busca da libertação de um amigo, de um conhecido meu pai, meu Deus quantas pessoas que já enviou o seu pedido de oração, olha aí meu Deus este povo que te clama, este povo que te pede, este povo que invoca meu Deus o teu nome, neste momento meu Deus eu já posso contemplar pelos olhos da fé, meu Deus as artimanhas do inimigo, vai cair por terra meu pai para que o teu nome venha a ser glorificado, entra meu Deus com uma grande resposta, entra meu Deus com o seu grande livramento, entra meu Deus com a sua grande libertação, entra meu Deus com a sua grande transformação sobre a vida deste povo que está orando comigo, meu Deus a última palavra quem dá não é o homem, é o Senhor que atende a nossa oração, atende meu Deus neste momento esta vida meu pai, que está de joelhos clamando, pedindo libertação das drogas, pedindo libertação da família pedindo a libertação meu pai, eu já estou vendo meu Deus pelos olhos da fé, o inimigo caindo por terra e o teu nome sendo glorificado, entra nesta casa meu pai, entra neste lar meu pai, não permita meu Deus que o inimigo venha, venha meu Deus dominar o sentimento desta pessoa, não permita meu pai que o inimigo venha destruir a alegria desta pessoa, eu creio meu pai, que neste momento meu Deus de oração, o Senhor já está repreendendo meu Deus este mal que foi feito, este trabalho que foi feito meu pai, em uma encruzilhada, este trabalho que foi feito dentro de um cemitério, vai desfazendo meu pai agora, esta obra maligna, esta obra satânica meu pai, meu Deus que está levando este homem para cachaça, que está levando esta mulher para prostituição meu pai, mas agora meu Deus, neste momento de oração, eu já estou vendo o Senhor, é as tuas mãos estendidas, é o mal caindo por terra, é o inimigo perdendo o Senhor e o teu nome sendo glorificado, atende meu Deus a nossa oração, atende meu Deus o nosso clamor, eu te repreendo espírito das trevas, eu te repreendo espírito da angústia, eu te repreendo espírito da depressão, espírito da solidão meu Deus, você não pode mais ficar dentro desta casa, dentro deste lar, espírito da perturbação, que caia por terra agora, meu Deus vai respondendo a nossa oração, meu Deus esta oração, coloca o diabo para correr meu pai, sai de dentro deste lar, sai do ambiente familiar, que esta pessoa está vivendo, meu Deus que coisa terrível meu pai que vem acontecendo na casa desta pessoa, meu Deus ela não está entendendo meu pai, que é luta espiritual que é batalha espiritual Senhor, ela não está entendendo meu pai, meu Deus que esta guerra é o próprio inimigo meu Deus lutando, é o próprio inimigo se levantando, mas agora meu Deus através desta oração, esta angústia esse desejo de morte, este demônio do suicídio vai cair por terra, este demônio meu pai, que estava oprimindo a mente e o coração, meu Deus da vida desta pessoa, este jovem que só se fala, em tirar sua própria vida meu Deus esta revelação, que o Senhor está me dando agora meu pai, esta pessoa que pensou, meu Deus em cometer o suicídio em se enforcar meu pai, repreende meu Deus agora, tira Senhor este mal que vem, lutando meu Deus contra a vida desta mulher que vem lutando contra a vida, deste homem meu pai, meu Deus quantas pessoas desesperadas meu pai quantas pessoas angustiadas meu pai, quantas pessoas que não suportam mais viver do jeito que está vivendo meu Deus, ela deixou tudo para orar comigo neste momento, ela deixou tudo meu pai, para clamar juntamente comigo traga resposta meu pai, traga o alívio Senhor agora, para este povo que suplica, para este povo que necessita de o mover das suas mãos, honra meu Deus agora, através da oração Senhor, honra meu Deus agora, através deste clamor que nós estamos fazendo meu pai, meu Deus eu estou intercedendo por aqueles que necessitam por aqueles meu pai, que estão neste momento meu Deus, crendo Senhor na resposta que virá do céu ó meu Deus que coisa linda, é contemplar o teu povo meu pai, na fé, orando, suplicando, genjuando meu pai meu Deus porque sabe, que tu és o Deus que responde, traga meu Deus uma resposta, traga meu Deus um alívio traga meu Deus a transformação, para a vida deste povo meu pai, que está clamando juntamente comigo alegra meu Deus este coração, transforma meu Deus agora, meu Deus esta vida é por completo meu pai meu Deus ela vai testemunhar que depois desta oração, a libertação chegou na sua casa a libertação chegou na sua família, liberta meu Deus agora, liberta Senhor desta opressão maligna liberta meu Deus deste mal, que vem lutando Senhor, de dia e de noite contra a vida desta pessoa meu Deus é agora que a proteção do Senhor vai chegar, é agora meu Deus que o Senhor vai entrar para transformar a situação da vida deste homem, a situação da vida desta mulher meu pai que está clamando juntamente comigo, ó meu Deus que coisa tremenda, é contemplar este povo meu pai suplicando, clamando, ó meu Deus realiza esta grande obra, realiza meu Deus agora através desta oração, ó meu Deus é a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, é o que diz a tua palavra meu pai então venha meu Deus neste momento, ó Deus de poder e grande glória, trazer milagres para a vida deste povo meu pai meu Deus que dobrou os joelhos, está orando Senhor, meu Deus esta pessoa que não consegue viver sem as drogas ela não consegue viver meu pai, sem o crack, sem a cocaína, meu Deus mas agora nesta oração, ó eu já estou vendo o Senhor libertando liberta meu pai, liberta meu pai, liberta Senhor agora, pelo toque das tuas mãos meu pai, liberta meu Deus neste momento de oração que nós estamos suplicando a ti meu pai, eu creio meu Deus que o Senhor vai trazer a grande libertação para esta vida liberta meu Deus este homem, liberta meu Deus esta mulher, liberta meu Deus este povo que está clamando juntamente comigo, ó meu Deus, eu tenho certeza Senhor que há poder no teu sangue, para desfazer meu pai, todo laço diabólico todo laço maligno, toda peste meu pai, que vem lutando contra a vida deste povo meu pai, este povo meu Deus que clama juntamente comigo Senhor, está em uma fé gigantesca atende meu Deus a nossa oração, atende meu Deus o nosso clamor atende meu Deus agora, o pedido deste povo que está em uma fé gigantesca, ó meu Deus que coisa linda é contemplar o teu povo clamando é contemplar a tua igreja meu pai perseverando em oração, perseverando no genjom perseverando meu pai, ó meu Deus é através deste clamor é o clamor de um justo, como diz a tua palavra clamas a mim e responder-te traga a resposta meu Deus agora para a vida deste povo meu pai traga a resposta meu Deus agora para a vida daqueles que estão em grandes aflições meu Deus que coisa linda é contemplar o teu povo clamando o teu povo buscando o teu povo perseverando o teu povo entrando meu pai na tua presença meu Deus que coisa linda Senhor é contemplar as tuas mãos manifestando o teu grande poder sai daí espírito do mal sai daí espírito da insônia sai daí espírito do desespero sai daí espírito que causou tristeza, solidão, aflição sobre a vida desta mulher na vida deste homem meu Deus ela perdeu o emprego por causa das drogas ela perdeu o emprego por causa das bebidas ela perdeu o emprego meu pai por causa deste mal que foi lançado meu Deus ela era uma pessoa normal trabalhava meu pai vivia uma vida abençoada meu pai até que o inimigo entrou e causou meu pai meu Deus esta tristeza esta solidão arranca meu Deus agora tira meu Deus agora este mal não pode mais resistir este mal não pode mais prevalecer esta praga não pode mais prevalecer tira meu Deus agora tira Senhor esta peste do inferno esta praga maligna meu pai que tem sido enviada meu Deus que coisa terrível meu pai que o Senhor está me mostrando desfaz meu Deus este trabalho que foi feito meu pai com uma fotografia peça de roupa meu Deus ela clama pela paz ele clama pela paz ela clama pela alegria meu pai alegra meu Deus este coração alegra meu Deus o coração desta mulher alegra meu Deus o coração deste homem alegra meu Deus o coração desta família que está orando juntamente comigo ó meu Deus arranca todo impedimento maligno maléfico meu pai que tem lutado contra a vida desta pessoa tu és o Deus da misericórdia tu és o Deus que vê o que o homem não vê meu Deus quantas pessoas mandando seus pedidos de oração ó o nome de um amigo o nome de um parente quantas pessoas meu pai com uma doença que não foi diagnosticada ó meu Deus pelos médicos os médicos já informou meu pai ó Deus de poder que não está encontrando meu pai a doença que está no corpo desta pessoa mas agora através da oração ó eu já estou vendo meu pai o Senhor repreendendo o Senhor jogando por terra este câncer esta AIDS esta tuberculose meu pai meu Deus este mal que vem lutando meu pai de todas as maneiras contra a vida desta pessoa sai daí obra do diabo sai daí perturbação maligna sai daí espírito da tristeza sai daí eu te repreendo agora pelo poder da fé e pelo poder do genjum o genjum que destrói as obras do diabo arranca meu Deus meu Deus esta casa meu pai esta mulher ouvia vozes esta mulher meu pai ouvia Senhor passos e pessoas andando é uma perturbação maligna cobra esta casa com teu sangue agora cobra esta loja com teu sangue agora cobre meu Deus o ambiente de trabalho com teu sangue agora meu pai vai cobrindo com teu sangue vai tirando Senhor todo mal que foi lançado todo mal que foi colocado meu pai todo mal que vinha aflingindo a vida desta pessoa o lar a casa meu pai cai por terra agora demônio do desespero é você que está no estômago desta pessoa meu Deus ela vai colocar para fora todas as obras o diabo que foi colocada no estômago meu Deus esta briga constante dentro desta casa meu Deus este marido quando está longe sente saudade da esposa quando está perto meu pai é brigas constantes é guerras e mais guerras mas agora através desta oração eu já estou vendo meu pai este mal caindo por terra este mal que foi mandado meu pai vai desaparecer do caminho desta pessoa da casa desta pessoa eu te repreendo agora espírito do mal eu te repreendo agora espírito do desespero eu te repreendo agora espírito da angústia eu te repreendo agora sai daí espírito maligno é você que não deixa esta pessoa prosperar é você que não deixa esta família prosperar é você que está escondido é você que está perturbando é você o causador desta angústia deste mal é você espírito maligno pega toda tua bagagem desapareça sai daí arranca meu Deus agora tira Senhor tira este mal meu pai que vem lutando de dia e de noite contra a vida desta pessoa meu Deus que coisa linda Senhor é ver meu pai o mover do Senhor é ver o agir do Senhor é ver o toque das tuas mãos meu pai meu Deus honra Senhor o teu povo que clama honra meu Deus o teu povo que neste momento meu pai está orando clamando suplicando juntamente comigo move meu Deus as tuas mãos agora atende meu Deus a nossa oração atende meu Deus o nosso clamor atende meu Deus agora o nosso pedido meu pai que nós estamos fazendo em prol desta vida em prol desta pessoa em prol deste lar meu pai meu Deus quantas pessoas que não suporta mais meu pai meu Deus que guerra travada que batalha travada meu pai mas eu creio meu Deus que neste momento de oração o Senhor já está movendo as tuas mãos meu pai e decretando teu grande milagre decreta meu Deus a tua cura faz meu Deus agora através da oração meu Deus vai ser lindo o que o Senhor vai fazer na vida desta pessoa na casa desta pessoa no lar desta pessoa meu pai meu Deus que com muita fé está orando juntamente comigo honra meu Deus aquele que clama honra meu Deus aquele que pede honra meu Deus aquele que invoca o teu nome Senhor no meio do vale no meio meu Deus das grandes adversidades olha o teu povo orando olha o teu povo clamando olha o teu povo suplicando meu pai olha aí meu Deus que coisa linda é a fé a fé move as tuas mãos age meu Deus agora em todas as áreas Senhor e entrega esta grande bênção confirma meu Deus agora o teu grande milagre e conceda esta grande bênção é o que eu te peço agora e te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém Senhor Jesus glória a Deus irmãos que coisa tremenda queridos irmãos mais um dia vencido para a glória de Deus nosso Pai a oração da retomada em dobro já está meu Deus do céu trazendo grandes milagres ao povo de Deus e não vai ser diferente com você daqui a pouquinho eu volto com a oração do Salmo 91 a oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo Deus abençoe sua vida se inscreve no canal compartilhe e envie para o maior número de pessoas que você possa enviar porque eu vi a mão de Deus trazendo uma grande vitória para a vida do povo que está orando juntamente comigo tem coisa boa chegando tem algo novo acontecendo prepara para dar o grito da vitória a vitória tão desejada o Senhor já trouxe e colocou na palma das suas mãos lembre-se operando Deus ninguém pode impedir lembre-se tem alguém orando por você posso te adotar como meu filho na fé manda o seu nome agora mesmo lá no Instagram pastorrivair.silva que eu estarei levantando as mãos aos céus e orando em seu favor Deus tem um grande milagre reservado para você